No Brasil, entre 2002 e 2020, já foram recolhidas mais de 640 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. Os dados são do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o IPEV. O órgão representa a indústria produtora de agrotóxicos e tem a responsabilidade de realizar esse trabalho. Paralelo à instituição, a Federação das Associações Centrais e Afins Fenas, que trabalha no recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas no Brasil, está vinculada diretamente ao produtor rural. Presente em 19 estados, atua para evitar que esses materiais altamente tóxicos sejam descartados no meio ambiente. A presidente da instituição participou da reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Sandra Rodrigues apresentou a Fenas e os preceitos que regem a atividade. A intenção é ampliar o trabalho que hoje já resulta em 94% das embalagens recolhidas, recicladas. Esse nosso trabalho talvez não era conhecido em todos os estados de uma forma objetiva, apenas com os produtores rurais, aqueles que realmente têm o conhecimento, que fazem uso das nossas unidades de recebimento e também que existe legislação específica para esse nosso trabalho e existe um desconhecimento muito grande. Então, a primeira questão que nós abordamos dentro do nosso trabalho é que nós iríamos fazer esse trabalho em todos os estados. Há mais de dois anos instituída oficialmente, a Fenasse já atuava antes no mercado, pelo menos duas décadas. Hoje, a chamada logística reversa de embalagens defende ainda a reeducação ambiental e responsabilidade de todos os atores desse cenário, como produtora agrícola, distribuidores e fabricantes. A ideia encontrou eco junto ao governo do estado, que por meio da EPAGRE defendeu ações conjuntas. Seria muito importante nós pensarmos, junto com a federação, um planejamento estratégico, somando esforços de todas essas entidades, porque a gente sabe que nós vamos conseguir fazer muito mais do que hoje nós fizemos. Os deputados presentes na reunião destacaram a importância do tema e que enaltece o trabalho no campo, que é perceptível com a preocupação do agricultor em relação ao meio ambiente. Hoje, a SIDASC consegue ter o número de embalagens com agrotóxico que tem dentro do estado de Santa Catarina, no sistema que eles possuem. Hoje tem 6 milhões, 300 e algumas mil embalagens que estão cheias com produtos. Eles têm um controle muito forte e são dados assim que eu acho que a comunicação vai permitir com que a gente aperfeiçoe cada vez mais o sistema. Durante a reunião, também foi defendida a importância de ampliar a atividade de instituições vinculadas à FENACE. Uma das propostas foi desenvolver ações para recolher garrafas plásticas de refrigerantes ainda descartadas na natureza, mas também as de vidro que no passado já foram recicladas e ou reaproveitadas por empresas que realizam envase de bebidas. Sobre as embalagens de agrotóxicos em Santa Catarina, estima-se que existam mais de 800 empresas que comercializem defensivos agrícolas e esses estão bem monitorados. No entanto, outros setores causam danos e passam despercebidos e é essa discussão que deve ganhar força após a reunião proposta pelo Parlamento catarinense por meio da Comissão de Agricultura.